Vê aí se acha ele. Escuta, é essencial que eu trabalhe com ele. Ok. Ok. Como é que você tá? Bem, tô escrevendo um livro infantil. Desculpa, eu tenho que atender. É? Então, que horas a gente vai pra Chippo? Tá, reserva. Olha, é o Abdel Karim! Abdel Karim! Abdel Karim, o menino de ouro. Quando era criança, uma vez ele me deu um doce cuspiro. Agora ele produz tantos hits que é como se estivesse fazendo a trilha sonora da nossa época. Todos os pais no casamento estão arrasados por ele não ser filho deles. Malika, você viu quem veio pro casamento da minha filha? Sim, papai. Eu vi. E esse é o meu tio Ibrahim, o homem mais bem vestido de Elmeri. Ou é isso que ele acha?